Olá, começando mais um vídeo aqui do nosso canal Essa vez eu vou mostrar para vocês como é que está o tempo aqui na nossa cidade Um clima de muita chuva Hoje prometo muita chuva meus amigos Muita chuva Vou mostrar aqui para vocês como é que está o clima Aqui um clima de muita chuva Como é que está o tempo hoje Vou mostrar para vocês aqui do alto Para vocês verem a situação Uma situação do tempo Daqui a pouco muita chuva Deus quiser Vou subir ali em cima Daquele morro ali para mostrar para vocês como é que está Como é que está o teto lá de cima Para vocês aí cuidar Opa E aí, tudo bom? A chuva ali está vindo aí com força, hein? Não, calor que ainda está a sua loja E essa moto quando aí? A mulher está doida para comprar essa moto O marido da mulher disse O avô, quem sabe? Se quiser comprar a mulher está doida para comprar essa moto É bom porque acabou a gasolina você sai pedalando, né? É, não, mas não acaba a gasolina só se deixar a gasolina É, mas no caso se chegar a gasolina vai acabar, né? É, só para olhar É, tudo enrocado É que eu subi e deixei a ladeira aí nela Eu escutei Eu vou mandar apertar a corrente dela direito Vou lá em cima Vou em cima para pegar lá de cima Antes que ela venha Se não ela me molha Eu tomo um banho Vou lá em cima Vou lá em cima Mostrar para o povo Olha, meus amigos Eu estive passando aqui E vi essa Essa moto bicicleta Metade bicicleta É, bicicleta? Não sei se é a moto bicicleta que chama Ela é Ela é A gasolina Quando falta a gasolina Você sai pedalando E agora aqui Eu vou mostrar Subindo aqui o morro Para mostrar para vocês aqui O clima Como é que está aqui O tempo aqui de cima Do morro Olha como é que está Estou ouvindo aí os trovão Truvão bonito Graças a Deus Daqui a pouco muita chuva Se Deus quiser Eu estou sentindo já pingando aqui Já está chuva escando Para ali, olha Olha só Perdão O barulho aí Porque é o vento O vento aqui em cima É, o vento aqui em cima Está fora Falta me levar Aqui é bem alto Na cidade aqui Tem um alto aqui Dá para ver tudo A cidade toda Que é Itainópolis Itainópolis Está em Nova Piauí Olha como é que está O clima Olha lá Já está chovendo Já está indo para cá Aqui para casa Não, acho que ela tem A chuva me pega aqui Me molho tudo Deve estar se fechando Está se fechando Para cá E eu vou descer Eu vou descer Se inscreva no canal Se inscreva no canal Gentil TV Piauí E aí É isso aí meus amigos, como eu estava falando, se inscrever no canal Gentil TV Piauí, deixa um like aí, nos ajuda aí para que o nosso canal venha a crescer, para que eu venha a conseguir chegar aos objetivos. Nossa meta é fazer ações sociais através desse canal, mas para isso preciso da sua ajuda, que você se inscreva, você nos ajude, que o canal venha a crescer, aí deixa um like, um comentário e Deus vai estar abençoando a sua vida. Olha, é isso aí, muita chuva, olha lá, estava lá em cima daquele morro, estava lá em cima do morro, e a chuva está vindo, a chuva está vindo, eu creio que vai ser muita água. Para quem plantou, esse ano, se Deus quiser vai colher, vai colher muito legumes, muito milho, muito feijão, é isso aí meus amigos. Se inscreva no nosso canal, deixa um like aí, Gentil TV Piauí. Isso aqui foi mais um vídeo aqui para o nosso canal, nos ajuda aí, fiquem todos com Deus, vamos aguardar a chuva chegar, né? Que Deus abençoe a todos, meus amigos, um abraço, que Deus abençoe a todos vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.